Oi gente, começando mais um vídeo de decoração aqui no canal, espero muito que vocês gostem. Esse é um bolinho de 14 cm e deixei ele mais altinho, ele ficou com uns 12, 12,5 cm de altura, tá bom? E é massa mista com recheio de doce de leite com ameixa e brigadeiro. Esse chantininho, gente, que eu tô usando aí, eu já fiz a pré-camada, como vocês viram, e agora eu tô depositando. Gente, tava muito ruim de trabalhar com o chantininho, porque tava muito calor nessa hora que eu tava fazendo aí, mas enfim. Esse corante aí é o vermelho rubi da Fábio, lindo esse corante. E aí eu depositei todinho no meu bolo, e agora a gente vai fazer o quê? Vamos alisar, tirar os excessos, tirar as bolinhas de ar, ajustar todo o nosso bolinho, deixar ele do nosso agrado, né? A espátula já tava sujinha, né? Porque eu já tinha feito a pré-camada e já tinha sujado ela, mas é isso. Pronto, eu fui ajustando, colocando onde tava faltando e retirando de onde tinha demais, fiz umas quininhas, retirei os excessos desse jeitinho aí, com muita paciência. Aí, gente, sim, como tava muito ruim, eu molhei a espátula nessa hora, com água normal mesmo e passei, porque dá mais um brilhozinho, sabe? Porque tava ficando muito poroso o chantininho. Então, pronto, depois eu peguei o pincel e fiz esse espiralzinho de pincel aí em cima do bolo. E agora eu tô colocando puro na bombinha um pó pérola. Eu não sei qual é esse, porque o meu tava sem o rótulozinho, já tá acabando todas as minhas coisas aqui, eu só tenho esse restinho. E coloquei, porque na inspiração ele era assim, brilhoso. Então, eu coloquei nele, puro na bombinha, viu? Agora eu peguei o bico 123 da Wilton e a gente vai fazer as ondinhas de acordo com como tava na inspiração. Gente, bico é treino. Gente, eu estava há uns mesezinhos sem treinar esse bico, viu? E apareceu essa encomenda pra mim, eu fiquei super nervosa. E vocês vão ver aí que eu senti dificuldade, porque eu não tinha nunca mais treinado, né? Então, eu fiz a primeira fileira, saiu legalzinha. Porém, na segunda, olha, eu já, ó, já cortou aí. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, eu continuei. Não parem, não se aperreiem. Vamos com muita calma, respira fundo e a gente vai novamente. A parte grossinha fica encostada, bem encostadinha no bolo. E a parte fina fica um pouco pra fora. Na inspiração, as camadinhas de cima eram mais clarinhas. Aí só tem o verde da Fabi. Viu que tá aparecendo aí pra vocês? E depois eu vou só acrescentar mais verde pra ficar os tons mais escuros, como tava na inspiração. Essas falhazinhas aí aconteceram, foi falta de treino mesmo, minha. Eu confesso pra vocês. Então, digo já pra vocês, treinem bastante, minha gente. Vamos treinar mesmo. Porque o segredinho, quanto mais a gente treina, mais a gente se aperfeiçoa, né? Então, fiz a terceira camadinha. E a partir da terceira, na inspiração, ela já era um pouco mais fechadinha. A minha mão não ficava com o bico tão abertinho pra fora. Vocês estão me entendendo? Vocês conseguem perceber aí, né? Pronto. E a última é só o arrematezinho retinho, normal, até chegar no final. Tá certo, minha gente? Pronto. Aí ficou aí, olha. Vocês estão vendo aí que as emendas ficaram tudo aí. Pronto. Agora, gente, esse trabalhinho, eu já fiz outro bolo desse, mas em outro formato. Que a inspiração era tipo as sementinhas da melancia, era como se fosse uma gotinha. E aí, eu fiz com o bico perlé bem pequenininho e deu super certo. Aí, a gente faz a bolinha e puxa pra cima. Nessa inspiração, eram só umas pontinhas pintadas de preto. Então, eu peguei um pouquinho de corante preto, eu peguei o próprio verde que sobrou, coloquei preto e deu um preto super mara. E peguei um palitinho e fui pintando. Alguns saíram parecendo uma gotinha, mas não foi proposital. Eu queria que ficasse o máximo parecido com a inspiração. Só fiz toca mesmo no chantininho pra ficar assim, tá bom? Pronto. Fiz isso e coloquei o tope. E já vou adiantar pra vocês que o laço ficou invertido, gente. Foi proposital assim. Porque na inspiração, a tirinha do laço era bem o arrematezinho de baixo. E como ele veio coladinho pra mim, eu não tava conseguindo deixar ele. O arremate dele tava muito pra cima. E eu não tava conseguindo... A parte de baixo tava detonando a parte do chantininho, assim. Tava encostando no prato e subindo. Aí eu não disse, não. É melhor eu virar, né? Ao contrário. E deixar o arrematezinho do jeito que é, porque aí fica tudo certinho. Mesmo assim, eu gostei. Não tirou a beleza do bolo. Tá bom? E eu coloquei justamente aí, nesses negocinhos aí. Pra colocar a magalinha em cima. Desses negócios aí que ficou, né? O começo. Sempre onde eu começava o negocinho. Aí eu coloquei a magalinha. Eu já coloquei aí mesmo pra ficar... Pra fechar, né? Pra ninguém ver esse... Misericórdia. Não vai sair não o nome não, meu Jesus. Ai, gente. Mas vocês me entenderam. Pronto. Coloquei em cima. Coloquei umas pérolazinhas aí. Com a pinça mesmo. E o resultado é esse. Eu super amei esse bolinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Pegado algumas dicas. É assim mesmo. E lembrem-se sempre. Vamos treinar muito. Vamos treinar muito os bicos e os espatulados. Porque cada vez mais a gente se aperfeiçoa, né, gente? Um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal